Olá pessoal, hoje vamos falar sobre reamostragem de dados. A motivação é a seguinte, em alguns casos a função discreta é conhecida apenas nas faces de uma malha. Então, eu conheço apenas a função f de x em algumas células cj de uma malha m. E em outros casos a função discreta é conhecida apenas nos seus vértices pi. A pergunta que fica é como fazer a conversão da função f de x entre células e vértices. Ou seja, quando eu conheço a função em células eu quero transferir para os vértices. E ao contrário, quando eu conheço ela nos vértices eu quero transferir o seu valor para as células, ou seja, para as faces. Então a notação que eu vou usar é a seguinte, vou chamar de fcj a função f de x avaliada em uma célula cj e fvi a função f de x avaliada em um vértice pi. Então o índice em cima significa se a função está definida em uma célula ou em um vértice. Então a primeira coisa que a gente vai ver é como fazer a conversão de uma função conhecida em célula para transferir ela para os vértices da malha. Então, de novo, eu conheço os valores da função fcj, ou seja, em cada célula cj eu quero calcular a função fvi para cada vértice pi, certo? Então eu vou pegar aqui essas quatro células. Eu tenho quatro células em azul e um vértice pi cujas células em azul são incidentes nesse vértice. Tentar desconstruir, então, dar uma função f, uma função definida nas células e querer encontrar uma função definida nos vértices, é a mesma coisa que falar o seguinte, olha, eu quero obter uma função fv de tal forma que minimize a distância ao quadrado entre as duas funções, certo? Isso se a gente usar uma norma em espaço de função, a norma usada em espaço de função, é a mesma coisa de falar o seguinte, olha, eu quero que a integral em cada célula ck da função f de c menos f de v ao quadrado seja aproximadamente igual a zero, né? E isso é a mesma coisa eu falar o seguinte, olha, eu quero encontrar, dado a função fc, eu quero obter uma função fv de tal forma que a integral de fc seja igual à integral de fv, certo? Se a gente pensar em usar a integração numérica a partir dessa observação que eu falei, aí, a gente consegue descobrir uma relação que, dado fc, a gente conheça fv. Então, por exemplo, nesse caso seguinte, se a gente pegar, então, a integral da função fc, ou seja, conhecida em cada uma das células, a mesma coisa de eu fazer o quê? Pegar a área de cada célula cj e multiplicar pelo valor da função que é constante nessa célula, né? Ou seja, vai ser a área de cada paralelepípedo cuja base é uma dessas células que estão em azul, certo? E isso vai ser igual, então, a mesma coisa de eu pegar a área de todas as células incidentes ao vértice pi e multiplicar pela função que eu quero, a priori, eu quero descobrir no vértice pi. Se a gente faz isso igual a essas duas integrações numéricas, a gente consegue essa relação que está em azul. ou seja, que a função fv no vértice pi é igual ao somatório de todas as células j incidentes a esse vértice vezes a área de cada célula dividido pela soma das áreas de cada célula, certo? Então, vamos ver um exemplo, então, como a gente pode melhorar essa aproximação. Então, de novo, eu quero fazer o seguinte agora, eu quero tentar melhorar a interpolação no interior das células, né? Então, de novo, eu conheço a função em cada célula, que é uma função constante, eu posso transferir elas para os vértices e tentar devolver a função para as células de tal forma que a transição dessa função seja contínua, né? Ou seja, que ela seja contínua em toda a malha. Então, vamos pegar, então, por exemplo, esse caso aqui, né? Eu conheço, então, tudo que é azul é conhecido, então, para cada célula, vocês estão vendo aqui, então, aqui, ó, eu tenho a célula CI, eu conheço a função nessa célula, que é essa função constante que está aqui. E, na verdade, eu conheço, para cada uma das células, eu conheço a função em cada uma das células, que é essas funções constantes aqui, como se fosse uma função escada, né? Então, o que a gente vai fazer, então? Se eu quero descobrir, como eu mostrei na cidade anterior, eu sei descobrir, então, como obter a função em cada vértice, que está em vermelho. O que a gente faz, então, por exemplo, nesse vértice que está aqui, nesse vértice que está aqui, O que a gente pode fazer, então, nesse vértice aqui, por exemplo? No encontro, essas duas células, a célula 1 e a célula 2, né? Eu posso vir aqui, então, o que diz a equação anterior? Que a função nesse vértice, nada mais é do que pegar a função fc1, multiplicar pela área de c1, que está aqui, somar com a área da célula c2, multiplicado pela função fc2, dividido pela soma das áreas. Com isso, eu vou obter a função nesse vértice. Na verdade, eu consigo obter para cada um desses vértices que está em vermelho. Depois, se eu quiser melhorar a aproximação da função na célula, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma interpolação linear por partes em cada uma das células e obter essa função tracejada. Repare, então, que minha função, que antes era descontínua, agora, usando essa estratégia de transferir a função para os vértices, depois usando uma interpolação linear por partes, como a de final anterior, eu consigo definir uma função na malha, em toda a malha, de tal forma que a função seja contínua, certo? Essa estratégia é muito parecida com a gente usou quando a gente falou sobre o cálculo de normal em superfícies definidas por malhas triangulares, que inclui o exercício do trabalho. Então, aqui no exemplo, a gente tinha, no caso, a normal definida em cada face, e o trabalho consistia em a gente fazer o quê? Transfigir essas normais que estão em verdes, que são definidas por face, criar essas normais que estão em azul, que é a ideia do algoritmo guru-shade. Então, a gente tem o flat-shade, que é as normais por face, depois a gente pode definir as normais nos vértices, e esse é o modelo de iluminação conhecido como modelo de guru. E depois, se a gente tem as normais nos vértices, a gente pode usar essa estratégia que eu falei anteriormente aqui em cima, e interpolar linearmente em cada triângulo, usando, por exemplo, coordenadas baricêntricas, a normal em cada ponto do triângulo. Por isso, a gente consegue melhorar o modelo de iluminação, e esse modelo é conhecido na computação gráfica como modelo de Fong. Notem que o highlight da iluminação fica muito mais bem definido nesse modelo que no guru e que no flat-shade. Agora, a gente pode fazer o contrário também. Eu tenho que fazer uma conversão de vértices para célula. Nesse caso, agora eu conheço os valores em cada vértice, e eu quero devolver os valores para uma célula. Eu quero devolver, então, definir uma função F, C, J, definir uma célula C, J, da magra. Então, aqui está um exemplo. Eu quero, então, eu conheço cada uma da função em cada um desses pontinhos azuis, e eu quero definir uma função para toda a célula vermelha. A ideia é simples, né? A ideia é fazer uma média ponderada. Não tem uma coisa mais simples do que isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar os valores da função em cada um desses vértices em azul e dividir pela quantidade de pontos que caem dentro dessa célula em vermelho, né? Onde essa notação aqui, na verdade, é cardinalidade, ou seja, quantos pontos tem nessa célula. Quantos pontos em azul estão no interior dessa célula C, J. E, com isso, a gente consegue fazer a conversão de célula, de vértice para célula, né? Uma outra coisa interessante para a gente estudar é visualizar pontos dispersos, né? Que a gente chama de scatterplot. Então, dado agora o nosso problema é o seguinte, o nosso input, né? Nossos dados de entrada é o que a gente chama de nuvem de pontos, né? Que é um conjunto formado pela posição de cada ponto e um atributo associado, um atributo escalar associado a cada um desses pontos, né? Então, na verdade, cada ponto mora num RD, pode ser 2 ou 3, é a posição do ponto. E eu vou ter um atributo escalar dado por uma função de scatterplot definida em cada um desses pontos, né? Então, por exemplo, um exemplo de scatterplot é esse, né? Cada posição é definida por esse conjunto de coordenadas, né? Dada em termos de um exponencial e de seno, para a coordenada X, e para Y, um exponencial e o cosseno também. Então, vocês estão vendo a posição. E a função FI nada mais é do que a distância, a distância ao centro de cada ponto ao quadrado, né? Ou seja, o quadrado da distância de cada um desses pontos à origem, né? Então, repara, né? Que azul, então, são valores baixos e quando vai afastando mais da origem, esses pontos vão criando uma cor mais quente, né? Então, eu usei a cor para visualizar esse atributo escalar aqui, né? Como eu fiz isso? No MATLAB, né? Com a função scatter, né? Então, você passa, então, scatter, você entra com os valores das coordenadas, né? Do ponto X e Y. O SZ é o tamanho de cada um desses círculos. O F é a função escalar, né? É um vetor associado a cada, da função escalar a cada um dessas partículas, né? Quer dizer, cada um desses pontos. E aqui é um flag que eu coloquei se você quer preenchido ou não, né? Se você quiser preenchido, você tem que colocar essa string aqui, né? Se a gente for para o MATLAB, eu criei aqui um script, né? Que está aqui, ó. Então, eu defini o parâmetro θ, defini as coordenadas X e Y, a função F para cada um desses pontos. Passei aqui, criei um vetorzão com esses pontos e chamei o comando scatter, né? X e Y, 24 é o tamanho de cada ponto, e um vetor representando a função escalar avaliada em cada um desses pontos. E eu quero todo mundo preenchido. Se a gente executar esse script, a gente vai ter esse resultado aqui, como está no slide. Então, retornando aqui. Só que, para, né? Visualizar ponto é uma tarefa meio ingrata, né? A gente não consegue ver muitos detalhes nessa nuvem. Então, a motivação é a seguinte, a gente precisa interpolar os pontos dispersos, né? Para um grid, para melhorar a visualização desses pontos. Então, dado a nuvem de pontos, como interpolar para o grid os valores de FI, né? Ou seja, tem a nuvem de pontos, e cada ponto tem um valor escalar atribuído a cada um desses pontos, que nessa imagem aqui é representada por cores, e eu quero visualizar dessa forma aqui, né? Porque, na verdade, quando a gente está num grid, a gente consegue ver mais detalhes. Por exemplo, aqui os valores de máximo dessa nuvem, né? Que são poucos pontinhos vermelhos que estão aqui, né? Mas é que se você ver que realça, a gente consegue ver os valores altos, né? Valores baixos, né? Onde, locais onde a função assume valores baixos, e outliers também que estavam escondidos aqui nessa visualização dos pontos em si, né? Como a gente faz isso, né? Antes de ver isso, a gente precisa de uma definição que é que vai ajudar a gente, que é a tal das funções de base radial. Funções de base radial, nada mais é que são funções que dependem da distância, né? Então, eu considero uma função real FI, que é a composição que pega um ponto no espaço R-dimensional, D-dimensional, né? Pode ser R2, R3, ou seja, um ponto no plano, no espaço tridimensional. Vamos aplicar uma função de distância, uma norma, né? Que vai me dar um valor escalar, um valor real, e eu vou pegar uma FI, que é uma função real, que pega um número real e me dá outro número real, certo? Que, na verdade, é uma função que vai depender de cada um dos centros, né? Então, a função, a RBF, repara que tem um índice aqui que está associado ao centro PI, né? Um ponto nesse espaço D-dimensional, né? E isso é chamado na literatura, né? A nomenclatura é radial basis function, né? Na literatura é chamado RBF, né? Então, as RBFs, que são as funfas de base radial, nada mais é que a gente compor uma função, a composição de uma função de distância com a função escalar, né? Que está aí. Então, FI avaliado em um ponto P, nada mais é que esse Fizinho minúsculo da norma de um ponto P, da distância do ponto P ao centro PI, né? Quem são as possíveis escolhas dessa Fizinho aqui, né? Tem vários sabores para a gente escolher, né? Temos as funções poliharmônicas, né? Que são potências ímpares de R. Temos a distância inversa, que é 1 sobre 1 mais R, onde R é a distância, né? Essa distância que está aqui no argumento dessa função. E também pode ser a gaussiana, né? Que é exponencial de menos sigma e R ao quadrado, onde sigma é um valor maior do que zero, né? O significado geométrico do parâmetro sigma para a gaussiana, acho que todo mundo sabe, que ele controla a abertura ou decaimento da gaussiana, né? Então, para valores menores de sigma, a abertura da gaussiana aumenta, e quando você começa a aumentar esses valores, a abertura dela começa a diminuir, certo? Por que isso é importante quando a gente usa funções tipo a gaussiana, né? Que elas definem o que a gente chama de suporte compacto, ou seja, uma região onde fora dessa região, a nossa função lá, a FI, assume valor nulo. Então, por exemplo, na gaussiana, chega um momento que a gente pode cortar ela, que todos os valores fora, na distância maior do que essa região de corte, assumem um valor nulo, né? Muito próximo de zero. Então, a gente pode considerar que esses valores são nulos, né? Então, por exemplo, dado um centro PI, se a gente for avaliar uma RPF a partir desse ponto, usando a gaussiana, então só os pontos que estão dentro do raio de influência que serão avaliados, são esses pontos vermelhos. Fora dela, a gente pode desconsiderar na conta, porque os valores serão zero, certo? Só que no aspecto computacional, quando a gente está lidando com funções de suporte compacto, a gente precisa de algoritmos de busca de vizinhos eficientes, né? Ou seja, dado um ponto, eu quero saber quem são os K mais próximos ou todos os pontos que estão dentro desse raio, sem ter que percorrer todos os pontos para responder essa pergunta, né? Ou seja, a gente necessitamos de algoritmos eficientes para dar essa busca para a gente. Um exemplo do algoritmo, como eu falei na aula passada, é o algoritmo KNN, né? Dos K vizinhos mais próximos, né? Ele é um exemplo de um algoritmo de busca eficiente para a gente poder avaliar essas funções de suporte compacto também de forma eficiente. Uma interpolação bastante simples, né? É a interpolação de Shepard, que nada mais é do que essa função FP, que vai ser um somatório de PI em uma vizinhança do ponto que eu quero avaliar, nesse caso está errado, aqui é P, certo? O somatório das funções é FI em cada ponto ponderado pela uma função de base radial FI de P, normalizado pela soma das funções de base radial, né? Note que a vizinhança, são todos os pontos P do domínio, tal que a distância até o centro é menor que um raio P. E essa é a definição de vizinhança, certo? Como exercício, né? Repare que no caso eu defini a vizinhança pela distância ao centro da RBF, ok? No caso, nesse exercício aqui, a gente pode mudar a vizinhança, né? Nesse exercício aqui, eu vou usar os K vizinhos mais próximos. Então, sejam P1 até Pk, os K vizinhos mais próximos de um ponto P, certo? Então, a interpolação de Scherper pode ser escrita dessa forma aqui, né? F1 de P, ou seja, eu quero avaliar a função F1 num ponto P qualquer, conhecendo a função apenas nos pontos PI, certo? Vai ser nada mais do que um somatório de I, e no de 1 até Kzão da função F1 vezes a RBF, F1 avaliada em cada ponto P, dividido pelo mesmo somatório, certo? Pelo somatório das RBFs. Então, o exercício pede que faça uma função atilab, dado a novembro de pontos PI e F1, vamos interpolar F1 num grid uniforme N por N. E aqui está falando para usar a distância inversa como uma RBF, né? Que no caso, como eu mostrei para vocês nessa tabela, seria essa RBF aqui, né? Que é o inverso da distância. Notem, né, que essa função, eu estou somando 1 para evitar divisão por 0, né? Quando a distância for nula, eu não tenho problema de ter uma divisão por 0 aqui embaixo, né? Eu vou passar esse código para vocês, né? Ele continua aqui, ó. Dá para ver que o Shepard é fundamental, o Shepard em três linhas, né? Aqui está RBF avaliado pela distância. Então, eu vou passar, então, o Shepard da função F. E a distância, apenas a distância entre cada ponto, em cada ponto que eu estou avaliando, né? Então, a fita aqui, um sobre a, um mais a distância. E aqui eu estou fazendo a multiplicação de um vetor linha por coluna para dar o efeito do somatório, né? Aqui eu já avalii todas as RBFs, né? Nessa linha anterior. Dividido pela soma das RBFs, né? Eu vou usar o comando sum do Munch Labry para fazer essa soma. Se a gente voltar para esse exemplo aqui que eu mostrei, né? A gente vai fazer esse problema, né? Interpolar esse dado conhecido nesses pontos num grid 50 por 50, com Shepard, e usando a RBF como a função distância inversa, o resultado vai ser esse que vocês estão vendo aí, certo? Repare que, nesse caso, a vantagem do interpolar para o grid é que a gente tem a noção contínua do dado, né? A gente conhece, como eu falei, a gente consegue ter uma ideia, visualizar melhor o que o dado representa, certo? Aqui, no caso, nesse código, eu só vou continuar a falar um pouco dele, né? Aqui está a busca, né? Eu usei o comando KNN do Munch Lab, mas eu vou passar para vocês uma função para quem está usando o Octave, né? Do KNN. E aqui eu estou pegando só os 10 vizinhos mais próximos, né? Para fazer o Shepard. Então, dou um ponto que eu quero avaliar, pego os 10 mais próximos dele dos dados de entrada e calculo o Shepard, né? Que está aqui, né? Aqui eu estou calculando o Shepard para cada um dos pontos da minha amostragem. Com aquela função de 3 vizinhos que eu mostrei para vocês. Certo? Voltando aqui, por exemplo. E, por fim, a gente chega na interpolação RBF, né? Que é bastante famosa na literatura. Então, de novo, dado uma nuvem de pontos formado pelo par PI e FI com N amostras, eu quero obter uma função interpoladora EFAM tal que F, né? Aquela condição boa e velha restrição de interpolação que a gente trabalhou até agora, né? Que é essa EFAM que eu vou construir. Eu quero que ela avaliada em cada um dos pontos seja igual a FI, né? Que é a restrição de interpolação. Lembrando que na RBF, né? Como são funções de base radial, eu vou querer escrever essa função de interpolação como uma combinação linear das funções de base radial, né? Então, para isso, para eu descobrir essa... Já que eu sei quem é a minha FI, né? É dada do problema, a gente escolheu ela, a RBF. Para eu resolver esse problema, basta determinar quem é cada um desses lâmbidas aqui. E para isso, eu vou usar, a gente vai usar essa condição de restrição aqui que é bastante importante. Então, aplicando essa condição aqui que eu sublinhei, nessa condição que está em azul, a gente vai chegar nessa seguinte relação. Aqui, então, eu tenho pela condição, pela restrição de interpolação que a FI é A, F é variada em cada PI, em cada ponto dado, né? E eu sei pela condição azul que isso vai ser um somatório de λJ de ΦJ avaliado em vez do ponto P em cada PI, certo? Isso aqui eu vou denotar, então, F de J de PI. Na verdade, repara, né? Que aqui vai entrar a distância de cada ponto PI a cada centro PJ, né? E eu vou representar essa expressão simplesmente por FI de IJ, né? E detalhe, né? Isso para cada I da minha amostra. Então, dá para reparar, então, aqui que a gente vai obter, vamos chegar no fundo das contas, né? Como o I está variando de 1 até M, num sistema linear, né? Onde aqui é o vetor B, aqui é minha incógnita, e aqui mora a matriz, né? Ou seja, o que eu estou falando é isso aqui. Então, para descobrir o λJ, basta resolver esse sistema linear, onde a matriz é dada em termos das RBFs da distância do ponto P1 ao centro P1, a distância do ponto P2 ao centro P1, e assim por diante. Notem que, como eu estou trabalhando com distância, né? Por exemplo, aqui é a distância do ponto PN ao centro P1. Só que isso é a mesma coisa é a mesma coisa de eu calcular a distância do ponto P1 ao ponto PN, né? Que é exatamente esse termo aqui. Ou seja, no fim das contas, essa matriz aí, ela é simétrica, né? Ela é simétrica. E mais ainda, isso é uma área de pescas na RBF, do jeito que as RBFs são escolhidas, essa matriz é mais do que simétrica, ela é simétrica positiva definida, né? E para isso, a gente pode usar algoritmos eficientes para resolver o sistema NA, como a decomposição do Choletsk ou o método do gradiente conjugado, se você optar por um método interativo, certo? Então, tá aí, se a gente resolve isso, a gente consegue obter todos os lâmides, então eu consigo avaliar a função em qualquer ponto do domínio, certo? Repare que, como essa função entra em muita distância de todos contra todos, né? Então, um comando que vai ser muito útil para a gente implementar RBF é o P de dist2, né? E você passa para ele dois conjuntos de ponto, ele retorna para a gente a matriz de distância, né? De todos contra todos, né? De todos os pontos X contra todos os pontos Y, certo? E isso faz parte do trabalho que eu passei para vocês, né? Então, com isso, eu termino esse ponto e a interpolação em BF é muito importante, né? Até mais, pessoal!